22. No primeiro parágrafo do texto, os trechos, se você sair agora, e melhor sair agora, exprimem respectivamente, a consequência do evento expresso pelo trecho estará por volta do meio-dia, e o resultado, então a consequência e o resultado do que é expresso pelo trecho, se você quiser chegar antes que escureça. Vamos colocar aqui a ideia, né? Num tempo anterior, ainda anterior à minha infância, suponho que a resposta mais comum teria sido. Então qual seria a resposta? Se você sair agora, condição, estará lá por volta do meio-dia. Aí nós temos o resultado. Então nós temos aqui uma oração adverbial condicional, essa é a condição, e na sequência eu tenho um resultado. Concorda comigo? Aqui eu tenho um resultado. Esse resultado está na oração principal. Eu tenho uma condição, se você sair agora, então o resultado estará lá por volta do meio-dia. Concorda comigo? Legal. Ou, melhor sair agora, se você quiser chegar antes que escureça. Olha, se você quiser chegar antes que escureça, condição, melhor sair agora. Resultado. Tudo bem? Ah, tranquilo. Então vamos observar isso, né? Agora na questão que ela pede pra gente. No primeiro parágrafo do texto, os trechos, Se você sair agora e melhor sair agora, exprimem respectivamente consequência. Então olha aqui, vamos colocar aqui. Se você sair agora em azul, melhor sair agora. Ele falou então que expressa consequência. O primeiro, se você sair agora, transmite condição. Melhor sair agora é o resultado. Tudo bem. Até poderia ser uma ideia de consequência textualmente, né? Falando, resultado, efeito, uma consequência. Então melhor sair agora até caberia. Tudo bem. Mas eu tenho aqui, ó, em se você sair agora como condição. Já vi que está errada a afirmação. Já vi que está errada. Beleza? Então a consequência do evento expresso pelo trecho está lá por volta do meio-dia, o resultado que é expresso e tal. A gente já percebeu que aqui, o se você sair agora, ele é condição. Não cabe consequência e você já elimina. Tudo bem?